Se você acha que sua vida é somente de casa, pro trabalho, dormir, ir pro trabalho de novo, ir pra casa e a sua vida está estagnada, você só vive pelos finais de semana ou esperando algum momento certo para ser feliz eu lamento te dizer que você está vivendo de forma errada não é seu trabalho, não é sua casa, não é as pessoas ao seu redor que está errado é você que está vivendo no modo sobrevivência e não está conseguindo enxergar as pequenas coisas belas que a vida está te trazendo e não acha a beleza e a felicidade na tua própria rotina Oi maravilhosas, sejam bem-vindas a mais um vídeo pra quem não me conhece, eu sou a Lula Keren e no vídeo de hoje eu vou te contar 4 hábitos que se você começar ainda hoje você consegue transformar a tua realidade eu falo isso com propriedade porque eu consegui transformar a minha também toda pessoa que se sente triste, desanimada, que está inconformada com a realidade dela ela fica nesse estado porque ela sente que o que ela faz no dia a dia não está trazendo felicidade ou não está trazendo algum benefício pra ela mesma que ela só está vivendo o dia a dia pra trabalhar, pra comprar comida, pagar contas e sobreviver então o que está te faltando são alguns hábitos e esses hábitos começam com pequenas mudanças o primeiro deles que eu separei foi o que eu comecei a fazer primeiro quando eu estava inconformada com a minha realidade e queria mudar eu queria sentir que eu estava mais perto do meu objetivo, de uma determinada meta eu sentia que eu não estava vivendo o dia a dia, não estava fazendo por onde alcançar essa meta então eu comecei com esse hábito que é acordar mais cedo mas calma que eu sei que você já ouviu muito por aí que pessoas de sucesso, que pessoas ricas acordam mais cedo só que ninguém te explica o porquê que você deve acordar mais cedo o que você tem que fazer, quais são os benefícios e como fazer isso porque tem gente que realmente não consegue então eu vou te falar aqui na prática o que você deve fazer pra conseguir acordar mais cedo eu não estou falando pra você acordar 4 ou 5 horas da manhã eu estou falando pra você acordar pelo menos 1 hora antes de você ir trabalhar sem ser essa hora que você tira pra se arrumar e tomar café você precisa ter 1 hora livre hoje em dia a mente das pessoas andou muito agitadas porque ela já começa o dia atrasada, acorda em cima do horário tem que se arrumar correndo pegar o ônibus correndo, às vezes se atrasa, o ônibus já passou já começa a ficar estressada logo cedo chega no trabalho atrasado, aí recebe bronca já vão pro trabalho com aquela sensação de não estar vivendo de não ter aquela liberdade, não ser livre e que o trabalho está sugando todas as energias delas e essas pessoas estão sempre esperando o momento ideal para ser feliz quando tiver minha própria casa quando eu mudar de emprego ou tá esperando as férias tá esperando alguma coisa boa acontecer pra elas serem felizes e deixa de aproveitar o momento o dia a dia por isso que elas vivem frustradas tristes, ansiosas, infelizes e aí elas geram um sentimento de tristeza, raiva e pensa, meu Deus, minha vida é só de casa pro trabalho de casa pro trabalho e acaba não vivendo o dia a dia e por que que acordar cedo vai te beneficiar nessa rotina agitada? quando você tira um tempo pra você um tempo pra você pensar pra você respirar você começa a se sentir que você tá no controle da situação você pode ali organizar tarefas que você decidiu fazer você pode organizar seu café da manhã com calma você pode escolher ler um livro você consegue desenvolver novas ideias planejar alguma coisa que você queria consegue meditar você consegue ler um livro com mais tranquilidade se você tá passando por algum problema você até consegue pensar nas soluções desses problemas quando você tá em silêncio só com você mesma quando você acorda mais cedo e fica sozinha naquela calmaria você consegue resolucionar seus problemas consegue recalcular as rotas pensar em novas estratégias e até planejar o seu futuro planejar alguma coisa que você quer e assim você vai ter aquela sensação que você está recuperando o controle da sua vida é claro que eu tenho algumas estratégias pra mim conseguir acordar cedo que eu vou passar agora pra vocês antigamente eu só acordava cedo mas aí eu aprendi que você precisa ter uma rotina na noite anterior eu tô praticando isso há um mês e eu estou amando de verdade porque tá me ajudando muito na minha organização no que eu vou fazer no dia seguinte então você precisa na noite anterior já separar a sua roupa de treino sabe que antes eu não separava então quando eu ia abrir o guarda-roupa de manhã cedinho já fazia barulho aí queria acordar meu filho eu separo as maquiagens que eu vou usar os cremes pra não fazer barulho no dia seguinte que eu acordo muito cedo então eu já deixo tudo separado de o que eu vou usar eu faço uma lista do que eu vou fazer no próximo dia tá se eu tenho que gravar vídeo se eu tenho que levar meu filho no médico se eu der alguma coisa marcada na minha agenda se eu vou só editar vídeo ou se eu vou precisar sair ou seja eu vou marcando ali o que eu vou fazer no próximo dia pra mim não me perder porque às vezes eu esqueço muito sabe até pequenas coisas eu esqueço então você marcar ajuda muito e de manhã também eu aprendi a fazer aquela lista que mostra no livro O Milagre da Manhã que eu indico muito pra vocês é um livro muito bom ele é ótimo tem uma lista lá que se chama Salvadores de Vida ele faz uma lista ali do que você deve fazer na parte da manhã assim que você acorda você tem que praticar silêncio depois afirmação visualização exercício leitura e escrita nessa ordem ele ensina você a fazer tá mas você pode encaixar como você acha melhor tá o exercício eu deixo por último então se você quer saber mais detalhes desse livro eu vou estar deixando o link dele aqui pra vocês na descrição desse vídeo tá em um site super confiável onde eu comprei e ele é muito bom eu indico muito se você quer começar a ter essas mudanças de hábitos outra dica é você deixar o celular longe da cama porque aí você vai ter que levantar da cama pra você desligar o celular e isso vai fazer com que você desperte mais rápido tá não é legal você tá colocando seu celular no modo soneca tá porque você daqui a 5 minutos vai despertar de novo e de novo e aí você vai criar ilusão na sua mente que mais 5 minutos vai ajudar a você ter um sono mais completo sendo que quando você desperta e você dorme de novo sua mente acorda depois apaga e daí dá uma sensação de mais cansaço ainda então se você acordou já levanta deixa o seu celular mais longe porque aí fica mais fácil de você levantar desligar e não ter o perigo de voltar a dormir de novo outra dica é você olhar para a luz do sol tá porque essa luz do sol é que vai fazer o seu corpo produzir cortisol que é o hormônio que vai te despertar e te deixar mais ativo diminuindo assim a melatonina que é o hormônio que te deixa mais calmo mais tranquilo mais relaxado durante a noite então quando você olha para a luz do sol o seu corpo vai despertar mais rápido outra dica é você deixar a janela um pouquinho aberta para assim que você acordar já ver a luz do sol ali entrando no quarto se você acorda muito cedo tipo 5 horas da manhã ainda vai estar escuro você não vai conseguir ver a luz do sol mas aí o que eu faço eu já levanto já acendo as luzes acendo velas e aí eu já começo a despertar e assim que o sol já sai eu já abro a janela e vejo mesmo eu tenho que olhar para a luz do sol para o meu corpo conseguir despertar de verdade e a principal dica para você conseguir acordar mais cedo é você despertar sensações da mesma forma que você dorme tendo uma sensação você vai acordar tendo essa mesma sensação então se você está pensando em uma coisa triste uma coisa ruim é muito provável que você vai acordar com esse mesmo pensamento pensando na mesma coisa lembre-se de quando éramos crianças sabe quando a gente ia sair que nossos pais falavam que a gente ia viajar ia para a praia ia para um parque a gente ficava tão feliz que nem dormia direito ou melhor a gente queria dormir cedo para acordar cedo e assim que a gente acordava a gente já pensava naquilo sabe nossa eu saia eu no parque eu vou passear e o entusiasmo era tão grande que fazia a gente despertar com muito mais facilidade então tente despertar essa mesma sensação nossa amanhã é um dia novo eu vou acordar mais energizada vou acordar mais animada vou fazer aquele café da manhã gostoso que eu gosto sabe preparar com muito amor com muito carinho vou ter a imagem de ler aquele livro que está muito bom eu fico assim sabe animada para ler o livro que eu queria ler porque eu só consigo ler nessa parte da manhã separo ali uns 40 minutos para ler o livro então eu fico muito animada para continuar sabe porque o livro é muito interessante pense que ali é um novo dia cheio de metas que você vai meditar vai ouvir o som dos pássaros vai ter aquela tranquilidade para você aquele silêncio só para você então pense nisso para você ter mais entusiasmo aí para o próximo dia então isso que é viver o dia a dia é você ficar feliz com uma rotina que você escolheu criar para você e não uma rotina agitada que você não tem tempo para nada sabe é quando você se sente no controle da situação e cria uma rotina para você que você se agrada dela é desfrutar de pequenos prazeres que a vida te dá a oportunidade de serem vividos todos os dias o segundo hábito é ler livros aí eu te pergunto você lembra dos livros que você já leu eu pergunto para você sobre o último livro que você leu você consegue me explicar sobre o que esse livro se trata quais são os principais objetivos você consegue lembrar quais são os principais pontos que ele aborda então sei que você já leu alguns livros mas não consegue lembrar do assunto principal desse livro nem de algum capítulo que se trata desse livro e existe inúmeras técnicas para você conseguir decorar um livro para você conseguir absorver mais lembrar por mais tempo desse livro vou ensinar para vocês uma técnica que eu estou aplicando que isso está me ajudando muito a memorizar o livro e aprender mais sobre ele sabe para você lembrar mesmo é muito ruim você ler só por ler sabe tem lá vários livros você lê só por ler não lembra você perde muito tempo porque um livro demora para ser lido então você perde muito tempo e aquele livro não se concretizou na sua mente você não consegue mais lembrar dele então vou ensinar agora para vocês a técnica que eu estou aplicando e que está me ajudando muito eu fiquei muito feliz porque eu esquecia também sabe dos livros que eu lia eram livros bons era assunto muito bons só que eu acabava esquecendo tem pessoas que grifam tem pessoas que marcam no canto vai fazendo resumo vai lendo e fazendo resumo mas eu acredito que a melhor técnica é depois que você leu de 4 a 5 páginas ou um capítulo você vai fechar esse livro e vai anotar no caderno com o livro fechado você vai anotar no caderno tudo que você entendeu que você memorizou até agora então você anotaria os principais pontos as coisas que você entendeu você pode anotar também algumas teorias suas então ali você vai fazer um resumo com o livro fechado de tudo que você leu até agora tudo que você aprendeu e vai anotar no caderno assim fica muito mais fácil de você memorizar eu sei que vai levar um pouquinho de tempo a mais sim vai mas é melhor do que você jogar todo esse tempo que você teve para ler jogar fora esquecendo do que você leu isso vai fazer você concretizar na sua mente aquilo que você leu porque você vai anotar e quando você anota as coisas tem muito mais chance de você lembrar e o terceiro hábito é você anotar tudo gente eu sei que isso parece um pouco bobo mas isso fez total diferença na minha vida tá porque eu sou uma pessoa às vezes sou esquecida e eu ficava confiando na minha memória eu ficava confiando na minha memória que ia lembrar e aí quando eu ia fazer alguma coisa que eu queria eu não lembrava às vezes acontece né de a gente estar lá lavando louça e estar lembrando do que a gente tem que fazer amanhã eu tenho que ir no médico preciso repor aquele produto lá no meu estoque preciso ver qual produto mais viável ah eu lembrei de uma ideia de título aqui pro meu vídeo lembrei que eu tenho reunião da escola do meu filho semana que vem quando você acaba de lavar louça você não lembra nem da metade daquilo que você tava lembrando isso é normal acontecer tá porque a gente confia no nosso cérebro que a gente vai lembrar e acaba não lembrando das coisas que a gente queria em meio a tantos pensamentos né um e outro se perdem eu peguei esse costume quando eu era mais nova que eu aprendi sobre lei da atração que tudo que você escreve tudo que você vai afirmando escrevendo ali tem muito mais poder de se concretizar porque você tá ali focada naquilo enquanto você escreve você tá pensando naquilo né então eu peguei muito esse hábito também de planejar sabe o que eu ia fazer na semana planejar minhas metas meus objetivos eu amava fazer isso ainda amo sabe então eu peguei esse hábito de tá anotando tudo tudo que eu quero o que eu vou fazer na semana o que eu vou fazer no dia as metas que eu quero pro ano até diário também eu fazia se você quiser fazer diário né sobre como está seu dia sobre como você está se sentindo seus objetivos seus obstáculos o que que deu certo o que que deu errado é muito legal você pegar e escrever no final do dia então você paga um caderno tá um caderno comum gente não precisa gastar dinheiro em cadernos caríssimos né você paga um caderno comum vai fazendo suas anotações do dia a dia do que você quer do que você planeja eu faço isso hoje eu lembro de uma ideia de vídeo eu já vou e anoto se eu não tô com caderno eu anoto na agenda do meu celular se eu tô com a ideia de um título eu já anoto ali na agenda depois eu passo pro papel isso vai ajudar muito na organização ali da sua vida a quarta dica que é muito valiosa está escondida aqui atrás desse livro que eu indico muito pra vocês se vocês ainda não leu por favor leiam esse livro que esse livro aqui eu estou apaixonada por ele a ciência da felicidade vou deixar no link também aqui na descrição desse vídeo o quarto hábito é solucionar problemas esse livro a ciência da felicidade ele é um livro realista que se baseia na ciência sobre o comportamento humano ele traz uma pergunta um pouco polêmica será que pensar negativo é errado? segundo o livro pensar positivo demais pode trazer consequências desastrosas para a sua vida e eu fiquei assim chocada quando li porque vocês sabem que eu acredito muito em pensamentos positivos atrair tudo aquilo que você deseja mas aí conforme eu fui lendo eu fui entendendo o que ele quis dizer e é incrível a forma como o autor pensa eu vou mostrar aqui pra vocês segundo o livro pensamentos positivos ele te distancia um pouco da realidade não vendo os obstáculos dos seus objetivos fazendo você ver que você já conseguiu que você já venceu que já é seu e se é isso que você acredita isso vai te dar prazeres momentâneos fazendo com que você se esforce menos para alcançar seu objetivo porque você já acredita que já é seu que você já conseguiu quando você pensa negativo que na verdade é você enxergar a realidade e ver alguns obstáculos daquele teu objetivo isso te faz recalcular rotas faz você pensar como você vai resolver esses obstáculos e se esforçar mais para alcançar uma meta também fiz o resumo de tudo que eu entendi do capítulo do livro tendo assim seu cérebro se esforçou muito mais para desenvolver uma solução para aquele problema e se esforçou para desenvolver novas habilidades e criar novas estratégias para aquela tua meta então quando você tem uma meta se você é aquele que só pensa positivo você só vai enxergar o lado bom você não vai enxergar os obstáculos as coisas ruins que podem acontecer lá e sim isso é realidade agora quando você enxerga os obstáculos quando você pensa um pouco negativo você consegue enxergar os obstáculos que vai ter consegue recalcular as rotas você consegue ver novos caminhos para alcançar aquele objetivo e você vai criar novas habilidades estratégias então você entende que você vai se esforçar muito mais do que a pessoa que só pensou positivo elas não conseguem desenvolver soluções para seus problemas porque elas só enxergam o lado bom como resolucionar problemas na prática que agora eu vou ensinar para vocês de acordo com o livro é chamado de Whoop ele ensina o seguinte essa técnica você pode usar todos os dias para você desenvolver soluções para seus problemas de uma forma mais realista a primeira coisa que você vai anotar no seu caderno é você vai colocar a sua meta e vai resumir em 3, 4 palavras depois você vai colocar outra pergunta o que você precisa fazer para atingir essa meta você vai resumir em 3, 4 palavras também e depois você vai colocar o obstáculo o que você faz que te distancia dessa meta desse objetivo você vai colocar alguns obstáculos ali tudo que vier na sua mente e tudo que você precisa resolver tem que ser coisas claras coisas que você consegue resolver não que estão fora do seu alcance e depois você vai colocar as soluções aí você pode escrever tudo que vier na sua cabeça tudo que você conseguir pensar para resolver aquele problema para enfrentar aquele obstáculo que você está tendo você vai colocar várias soluções ali que você conseguir imaginar então vamos supor meta eu quero emagrecer 10 quilos o que você precisa fazer para atingir essa meta preciso melhorar a alimentação comer saudável e fazer exercício quais são os obstáculos doces tem uma padaria ali que eu saio do trabalho que aquela padaria ali toda vez eu paro para comprar algum doce nela e qual que é a solução é você pegar outro caminho quando você estiver vindo do trabalho e não passar na frente daquela padaria isso aqui foi um exemplo claro que o livro deu eu achei muito interessante então isso você pode fazer todos os dias de manhã colocar pequenas metas ali para o seu dia mesmo quais são os obstáculos porque que você não consegue atingir aquela meta e desenvolver alguma solução para você conseguir desviar daquele obstáculo e atingir aquela meta eu sei que a gente já ouviu muito sobre hábitos sobre mudanças só que eu tenho certeza que os primeiros passos para você conseguir ter uma vida mais feliz ter uma vida de mais equilíbrio você ter aquela sensação que você está chegando perto do seu objetivo são pequenas mudanças são pequenos comportamentos que faz criar um hábito e esses pequenos hábitos vai fazer você se desenvolver muito mais vai fazer você ficar mais focada e mais determinada para atingir ali o objetivo maravilhosas esse foi o vídeo de hoje eu ajudei vocês de alguma forma deixa seu like aqui se inscreve no canal e até o próximo vídeo beijos e até o próximo vídeo